TV Artilheiro E hoje, graças a Deus, consegui fazer um bom jogo junto com a minha equipe Temos que parabenizar todos Porque a gente buscou o jogo, buscou o gol em todos os momentos E não deu outra, a gente conseguiu fazer as 47 do segundo tempo 47 é um número místico, não chegou a pensar nisso? Ah, nem viu, o pessoal estava falando ali que foi os 47 E aí teve o gol da final também que foi os 47 E esse número dá sorte em Fortaleza Sim, o gol saiu de uma jogada construindo pelo Senna Ele colocou o Wilson e você juntos, coisa que ele principalmente faz Wilson saiu da área e você fez de cabeça Falta um pouquinho de trabalhar com o centroavante É, por incrível que pareça, esse gol é de jogada trabalhada Que a gente sempre, o professor pega a gente depois dos treinos para fazer finalização E aí aquela puxada é uma jogada trabalhada E isso sem palavras, estou muito feliz por ele Sempre que vem entrando, vem ajudando a equipe E mais uma vez, quando o Guarani entrou, decidiu a partida também E esse jogo também foi fundamental Gustavo, fala um pouquinho sobre a participação da torcida, né? Foi uma festa muito bonita, empurrou o time, ficou ali apoiando Ah, sem dúvida alguma o que essa torcida fez hoje não tem palavra para explicar Eu estou de parabéns e espero tê-lo novamente na sexta-feira aqui lotando esse estádio Porque com a ajuda deles a gente é muito forte aqui dentro Gustavo, você teve algumas oportunidades e conseguiu fazer o gol da vitória aos 47 do segundo tempo Qual a sensação de fazer o gol da vitória de Fortaleza na semana do centenário? Fico muito feliz, fui o primeiro jogador também da temporada a fazer um gol nesse centenário E hoje a festa já foi, mas hoje foi uma festa maravilhosa e consegui fazer gol Mas é que nem eu falo, tenho que parabenizar a equipe, parabenizar todos Porque a gente fez uma grande festa hoje Gustavo, a torcida é sempre importante, né? Mas a torcida como estava hoje, de uma certa forma Preocupou vocês, garantiu ali um pouquinho de pressão Vocês estavam ansiosos para marcar, atrapalhou de alguma forma? Não, a gente sabia que a pressão ia ser muito grande da torcida Porque eles dotaram e a torcida quer ver vitória Mas a gente estava tranquilo com a cabeça no lugar Para colocar em prática o que a gente fez durante a semana E a gente foi muito feliz no jogo hoje E conseguimos realizar um bom jogo Gustavo, mais uma vez a rodada dá uma ajudada também Fortaleza ganha, os outros times que estão no próximo, todos ganharam Cada vez mais perto esse acesso, já dá para falar um pouquinho disso? É, não é... Estamos no caminho certo sim, mas... É pensar jogo a jogo Ter mais seis jogos e encarar cada jogo como se fosse uma final Para a gente conseguir logo esse objetivo Mas, sem dúvida alguma Não só o meu Mas o objetivo de todos os companheiros É ser um campeão E a gente vai buscar esse grande efeito Gustavo, você como atacante eficiente no Brasil Você pretende continuar no Fortaleza na próxima temporada? É muito difícil, é... Responder essa pergunta para você Porque... Como todos sabem Eu estou por empréstimo aqui Pertenço ao Corinthians E vai depender do presidente aí Ver que ele... O que eles vão fazer Tá bom? Obrigado, vamos... TV Artilheiro Tchau 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 Tchau